Fala tio Chico, beleza? Oi João! Boa noite cara, eu sou o João aqui do Rio de Janeiro Então Eu tenho Uma dúvida meu amigo É... Cara, eu tenho 1 metro e 85 Certo Mais ou menos aí uns 140 quilos Minha esposa Tem aproximadamente 1 metro e 79 1 metro e 80 Ela é alta também E pesa uns 90 quilos Por aí A gente tem uma Phaser 150 Tá assim É... E a gente já tem ela mais ou menos Um ano, um ano e pouco É... Já comprei usada de um amigo meu Comprei pra trabalhar E assim cara Eu tava precisando de uma moto Pra eu poder Assim Viajar Passear com ela Entendeu? Que a gente A Phaser tá dando conta do recado Entendeu? Eu uso ela Pra resolver as coisas Pra trabalhar Rodar no... No Uber moto Fazer minhas entregas Mas eu quero uma motinha assim Melhor Melhor, entendeu? E que leve a gente de boa E é isso Essa é a minha dúvida Valeu, um abraço Cara Te acompanho aí já Alguns anos E pô Tá melhorando cada dia mais Irmão Obrigado João Valeu, tamo junto Vamos lá Eu não entendi se você quer uma moto pra viajar Ou uma moto pra rodar na cidade Bom, são 230 quilos pelo que eu entendi Sua esposa 90 e você 140 Essas motos pequenas Não vão te atender Se você rodar na rodovia Com uma moto dessa 230 quilos Ela vai consumir muito combustível Muito pneu Você não vai passar de 100 E além de você Se colocar em risco E por uma questão Não só de ciclística Mas uma questão estrutural da moto E isso é um fato Não é um achismo É um fato Essas motos Elas tem limite de carga E com 230 quilos de carga Eu tô falando No uso rodoviário, tá Você ultrapassa E muito O limite de carga Dessa moto No uso urbano Pra Trânsito esporádico Ou seja Você vai levar sua esposa No supermercado Ali perto Vai e volta E você rodando sozinho Na maioria das vezes Tá tudo certo Né Dentro do possível Agora Pra viajar Eu vou cravar Como eu sempre falo Isso aqui As minhas lives E as minhas opiniões Não tem viés de confirmação Eu não quero agradar ninguém E não quero fazer parte Da bolha da galera Que fica dizendo O que vale É a moto que você tem Eu fiz um vídeo falando O caminho mais rápido Pro inferno Com a Fazer 150 Aí eu vi Muitas pessoas Dizendo A moto que você tem Você vai pra qualquer lugar Um monte de trouxa Escrevendo E eu deixo ali Porque é a opinião da galera Mas eu vejo Que é uma opinião De gente ignorante Porque as pessoas Não alcançam o que eu falo Aquelas Não a maioria das pessoas Mas aquelas que falam Que eu não sei Gente dizendo Que eu sou elitista Gente dizendo Que eu não sei de nada Gente dizendo Que qualquer moto Atende e vai São pessoas Que elas querem O viés de confirmação Elas querem dizer Que o que elas tem Dá pra levar E tá tudo certo E eu fiz a viagem Não deu nada Não deu nada errado Mas essa não é a realidade A realidade é que Quando o cara Ele vai pra rodovia Com aquela moto O fufu dele Fica no ponto Quando ele vê uma carreta A 120 Apertando a pressão dele Aí teve um dos trouxas Que botaram assim Eu fico no cantinho No acostamento Você vê O cara Ele é um idiota E ele quer passar Essa regra Da idiotice dele Pra outro trouxa Acreditar Que dá certo E aí Ele propaga A ignorância A desinformação O que eu tô dizendo aqui Não tô falando De você João Mas eu tô falando Das pessoas Que querem o viés De confirmação E elas não entendem Que o meu propósito É preservar vidas Eu sou comunicador Eu tenho filhos Eu falo pra filhos De alguém Tá Ou pais Que tem filhos também Então a minha função Aqui é conscientizar Dizer Você quer se colocar Em risco Vai O problema é teu É o caminho É o mais rápido Para o inferno Mas se você quer Ter consciência Não vá Moto de baixa cilindrada Até 20 cavalos Não é pra rodovia Nos tempos de hoje Lá nos anos 70 Anos 80 Que os carros Não passavam de 100 Quando chegava a 100 O carro tava se esgoelando Podia até fazer sentido Mas hoje Carro é no mínimo 120 Caminhão é 120 Os caras lá na pressão Aí vem uns trouxas Falando Fulano foi pra Lasca Outro cara Todos eles Eu entrevistei aqui São pessoas maravilhosas Todos esses caras Tem um que viaja O Brasil inteiro Com a Faze 150 Maravilhoso Já veio aqui no canal Tem uns meninos Que já foram pra Lasca Pro Ushuaia De moto 110 Ou moto 100 Todos são pessoas incríveis Mas são pessoas Exceção Se colocam em risco Constante Exceção Eles fazem conteúdo E vivem disso Mas a minha responsabilidade Mas a minha responsabilidade É sempre orientar as pessoas A se preservar Eu não vou nunca indicar Uma moto dessa Pra uma pessoa Se ferrar na rodovia Porque todos esses Todos que comentam lá Teve um cara dizendo Tá vendo que você não sabe de nada A maioria das pessoas aqui Dizem que tá tudo bem Ou seja Como se toda unanimidade Fosse A inteligência Toda unanimidade É burra A galera Quer o viés de confirmação E eu vou contra Eu insisto E aí vai pra você João Se você colocar Você e sua esposa Numa moto 150 Que eu sei que você não quer isso Que você já deixou claro Numa rodovia Com 230 quilos de peso Passando e ultrapassando E muito da carga útil Dessa moto Vocês vão se ferrar É dito e certo Vocês vão ficar Numa velocidade muito abaixo E vai vir um caminhão Vai ficar botando pressão em vocês E aí você fica nervoso Aí você vai pra acostamento Perde o equilíbrio Ou acontece uma coisa pior Tá Porque rodovia não é brincadeira Então a minha responsabilidade aqui Não é pra agradar Esse rebanho de desgraça Que fica propagando A insegurança E uma ilusão Ah porque eu viajei 2 mil quilômetros Com a minha moto 125 Outro fala Ah porque eu viajei Com a minha pop Meu irmão Vai pro inferno Mas a minha função aqui É salvar os que não fazem Essa loucura A minha função É preservar as pessoas Que acham que isso É andar de moto É realizar A liberdade de andar de moto Que nada Você vai pro inferno Tô dizendo Porque eu rodo Eu viajo E olha A moto que eu tenho Mais viajado É uma moto De 24 cavalos e meio Que pesa 200 quilos Que é horrível Que é a Himalayan Pra viajar É um parto Ela fica 110 120 130 130 no máximo É horrível E olha Que eu tenho Outras motos Mais potentes Mas pela questão Do meu trabalho Eu tinha que viajar Com essa moto E não me agrada Imagine Aí o outro diz Ah porque você é elitista Porque você é rico Teve um cara dizendo Que eu sou rico Porque eu sou rico E eu não quero Que as pessoas alcancem Eu leio tudo isso Eu fico Meu Deus do céu E eu deixo O comentário Porque eu fico Meu Deus do céu É muita gente idiota Aí o outro fica falando De capitalismo Neoliberalismo Muita loucura Eu deixo lá Pra que as pessoas Fiquem lendo E vendo assim Porque eu acho Que vai ter gente ali Que vai ter senso E vai dizer assim Meu Deus Quanta gente louca E eu mantenho O meu posicionamento João Pra você e sua esposa Rodarem numa rodovia De moto Para viajar É uma moto De 60 cavalos Pra cima Ah Uma moto de 50 cavalos Serve? Não serve São 230 quilos Só vocês dois Mais bagagem Então a moto Ela tem que ter 60 cavalos Ou mais Menos do que isso Eu não recomendo Quer tentar? Tenta Compre uma moto De 50 De 40 Vai lá Tenta Que você vai ver A desgraça Que vai ser Ah Eu não tenho dinheiro Pra comprar uma moto De 60 cavalos Compre um carro Pronto Com o dinheiro Que você pagaria Numa moto De 60 cavalos Você compra um carro E viaja em paz Seguro Ah, mas eu quero viajar De moto Então Pega o dinheiro Junta Até você conseguir Comprar uma moto De 60 cavalos É isso É duro Mas eu estou falando O que eu penso Eu não vou ficar aqui Falando pra agradar a galera Realiza teu sonho Amiguinho Não Sonhos Podem ser realizados Ou não Se não der pra realizar o sonho Vai com o que tem Que o que é que tem É o mais seguro Não é o que tem Pra você se lascar É o seguro E aí eu já falei Com outras pessoas Que tem sobrepeso Teve um rapaz Que tava numa situação Muito parecida com a sua Mas ele não tinha dinheiro Eu falei Cara, vai de carro Meu irmão Compre um carro Nada de pegar essa Ele queria pegar a moto Com a minha esposa Numa rodovia Uma moto igual a sua Eu falei Cara, não velho Vai pra rodovia de carro Esquece moto Esquece moto É carro E aí Se você tiver dinheiro Compra uma moto Acima de 60 cavalos Qual é? V-S 650 V-S Tron 650 Tudo isso é pra cima Entendeu? São essas motos aí Não tem dinheiro Compre um carro Compre um carro Vai pra rodovia de carro Com sua esposa É seguro É a melhor coisa a se fazer Segurança, cara Aí se você um dia Quiser andar de moto Com sua esposa Com esse sobrepeso Aí, João Com todo carinho e respeito Que você sabe que eu tenho Quando se fala em sobrepeso Não é brincadeira Não é piada É uma coisa muito séria Tem que juntar dinheiro Pra comprar uma moto maior Não dá pra viajar Com sobrepeso Com garupa Com moto de Menos de 20 cavalos Menos de 60 cavalos É muito perigoso E muito cuidado Com esse viés de confirmação Dessa galera Troxa Da internet Internet Assim como o que eu Tô falando Filtrem Mas eu Tenho a responsabilidade E o peito E coragem De dizer Não vou fazer Viés de confirmação Pra poder agradar a massa Pra dizer Ah, porque hoje nós somos lascados Só temos moto de 150 Quer dizer que eu não vou viajar É Não vai viajar Porque a rodovia Tá perigosa Caminhão Passa de 120 Carregado Com um monte de tonelada Conversa com caminhoneiro Eu tenho muito Muito inscrito caminhoneiro Que me orgulha muito Tá isso Ó Tem um monte de inscrito caminhoneiro Porque os caminhoneiros sabem Da paixão que eu tenho por eles Eu tenho paixão por caminhão E eu tenho muito inscrito caminhoneiro E todos eles Quando eu faço um vídeo Que eu falo deles Eles vêm aqui e falam Chicão, você tá certo Motociclista com moto fraca É perigoso Pra ele e pra gente Porque às vezes a gente não vê Passa mesmo Não vê Não dá pra ver Aí tem gente que diz Ah, porque o caminhoneiro é assassino Não, velho É perigoso O cara tá lá Na pressão dele Ah, porque o caminhoneiro é dono da estrada Não, não é dono da estrada Mas a moto rodando Abaixo da velocidade Da rodovia É arriscado Bota em risco Quem tá na rodovia E a própria pessoa Então tem que ir Com a moto com velocidade Lembrem-se Estamos no século XXI Carros Tem muito mais de 100 cavalos A maioria hoje Tá Tem carro que passa Ou até os carros Que tem menos de 100 cavalos Mas passam de 120 fácil Caminhão hoje É 120 normal Os caras na pressão Eu tô de Malaya Eu vejo a pressão do caminhão Aqui atrás de mim E eu jogo pro cantinho O caminhão passa Imagine o cara numa motinha 150 Então o que eu vejo é muita ilusão Tá Muita conversa fiada Muito viés de confirmação Muita conversa fiada mesmo Quando o cara se lasca Vai pro inferno Aí vem a família pra cima lá Do criador de conteúdo Pô, você indicou Aí o cara Pô, Deus Deus o tenha Deus os tenha Você é um marido Ou uma mulher Que foi pro inferno Aí o criador de conteúdo Vagabundo Ou a galera lá Do Beautiful People Que fica lá dizendo Ah, realiza teu sonho Amiguinho Vai lá Todo mundo bota um coraçãozinho Que Deus o tenha Que Deus o tenha Eu digo aqui Foi pro inferno Porque quis Que o inferno o tenha Os tenha Porque eu avisei Entendeu E é pra me cancelar Pra me cancelar Mas que eu tô cagando Um beijo, viu, João Não vai não Vai nessa não, João Juta o dinheiro Pega a moto Acima de 60 cavalos Não tem dinheiro Compra um carro, meu irmão É melhor e mais seguro Pra você e pra sua esposa Tá Ou Que não é fácil Perder peso Tá Ir pra um médico Buscar ajuda médica E reduzir o peso Que aí você realmente Aí reduzindo o peso Você consegue É uma solução Não é fácil Mas não é impossível Aí eu acho que é uma coisa Até mais possível Do que as outras É reduzir peso E ainda mais vocês Em conjunto Tentarem reduzir o peso juntos Isso não é impossível não Tá bom E é saudável Beijo, João Tentarem reduzir o peso